Numa distribuição, Turner Filmes do Brasil, As Aventuras de Huckberry Finn, versão brasileira, Belly City. A CIDADE NO BRASIL Rio Mississippi, fim de verão de 1851. Rio Mississippi, fim de verão de 1851. Próxima parada, CIDADE NO BRASIL Próxima parada, CIDADE NO BRASIL Vem rápido com essa corda. Vamos, dê espaço para os passageiros do Hannibal aí embaixo. Marque os barris aí embaixo e guarde todos. Arrume isso aqui e põe ali. Põe uma carga de Pittsburgh na frente. Vamos com isso, rápido. Aqui está, senhor. Obrigado. Vamos, rápido. Coloquem as caixas de membro por cima da carga de Natchez. Quero chegar um dia antes em Nova Orleans. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vai. Huck! Huck Finn! Oi, Jim. A Vilva Douglas está te chamando. O jantar está na mesa. Diz para ela que eu fugi no Natchez Queen e provavelmente eu vou para a América do Sul. Eu não posso contar uma mentira dessas para ela, Huck. Tem um rio na América do Sul, Jim, que ainda nem botaram no mapa. E precisam de gente para ajudar. Mas é claro que primeiro eu vou ter que descer o rio até Nova Orleans. Isso não seria o máximo, Jim? Nova Orleans? Só ia te dar problemas. E já vai ter bastante se não for para casa. E nós dois. Diz para a viúva e para a senhora Watson que não me achou, Jim. Já vai ficar escuro, Huck. Eu sei. Já estou até sentindo o cheiro da noite. Estará seguro na casa da viúva. É um lugar que seu pai não vai. O seu pai, Huck, está procurando você. É melhor a gente ir para casa. Vamos. Todos à volta! Está descalço? Meu Deus! Huck. Sente-se, meu filho, antes que a sua comida esfrie. Ele vai calçar os sapatos logo que terminar o seu jantar. Amanda, não sou guardiã de minha irmã, como diz o Livro de Deus. Nem sou guardiã da casa da minha irmã. Tem razão, Sarah. Mas eu imagino que não se pode esperar muito de um garoto cuja mãe está enterrada no pátio da igreja e o pai jogado bêbado com vagabundos perto do rio. Na culpa do Huckaberry, Sarah. Ele não é o responsável. Senhor Deus, agradecemos por essa comida e por todas as suas bênçãos. E rogamos que ilumine com sua luz este pecador e o faça parar de correr descalço pela cidade, comendo como um porco, sem querer ir para a escola. E que veja os benefícios da educação. Que ele possa crescer e conseguir um bom e seguro emprego enquanto ele crescer, de preferência na fábrica de tabaco Tilden ou até mesmo no banco. Se o senhor achar justo. Nós rezamos para que ele se torne um homem bom e honrado. E assim, quando os sinos do juízo final tocarem, não precisará arder para sempre no fogo eterno do inferno. Amém. 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 Acabe. E além disso, não é limpo. É. Eu acho que eu não fui feito para ser salvo, civilizado. Huckleberry, você precisa tentar. Se não por mim, pela senhorita Watson. Ela está preocupada com você. Com o que pode acontecer com você quando crescer? A senhorita Watson ama você, Huckleberry. Ficaria muito feliz no céu sem você. Agora está na hora de um garoto bonzinho dormir. Vamos entrar? Ficaria muito feliz. Pai. Oi, pai. Sapatos de loja. Você acha que é mesmo grande coisa, não é? Talvez eu seja, talvez não. Vê se não responde assim para mim. Isso é seu? É. Sabe ler isso? Não tão bem quanto eu devia, pai. Não vem com essa de pai comigo. Você não é meu filho. Usando esses sapatos de couro e lendo, vai ver também sabe escrever. Mais ou menos. Tudo importante. Sua mãe não sabia ler nem escrever. Ninguém lá sabia. Os meus também não. E eu não sei. Mas você acha que é melhor do que seu próprio pai, não é? O que foi? O que está vendo? Ah. Eu temia que fosse o senhor, senhor Finn. Oh, é senhor Finn, não é hora? Mas é muito elegante. Então é aqui que ele ficou tão fino. Ah, meu pobre garoto. E beijinhos e abraços de amor também. Tô vendo. Ela não faz isso por mal, pai. Não tá certo. Um garoto vivendo melhor que o pai. Eu preciso de alguém para trabalhar e ajudar a cuidar de mim. Eu sou um homem doente. É claro, se eu... Se eu tivesse um dinheiro para remédios, não ia precisar de um garoto tão pequeno. Quanto é que o senhor quer? Ah, o quinhentos dólares. Quinhentos? Mas eu sou uma mulher pobre, senhor Finn. Bom, o que eu tô vendo é que é uma mulher de bens. Aquele negro dá uns quinhentos dólares. Talvez até mais. Ela não pode, pai. Não pode vender o gin. Não é justo. Por favor, não obrigue ela a fazer isso. Ler e escrever é pouco, não é? Não era coisa do diabo. Tinha que convencer o garoto a ser abolicionista. Não sou abolicionista. Cala a boca. Sai daqui. Vai ter até amanhã de manhã, viúva. Ou me dá os quinhentos, ou vou levar o garoto daqui pra sempre. Sabe onde fica a minha cabana, descendo o rio? Vou ficar esperando. Vamos. Cadê a comida? Você disse que ia trazer um pouco, pai. Sempre pensando só em você. Não trouxe nada. Só tinha dinheiro pra esta bebida. A sua adorável viúvinha... gosta mais daquele escravo do que de você. Esperei o dia todo por ela. Fiquei parado lá mesmo, no meio da cidade. Pra ela não ter que vir tropeçando até aqui. Mas ela não apareceu. São lixo. Lixo podre, todos eles. Quanto mais eu vejo a raça humana, mais eu quero me afastar. Nunca recebi nada. Nada. Só uma palavra dura ou um bico de uma bota. Nunca tive nenhuma sorte. E sua mãe? Sua mãe não ligava. Nem você também. Você matou ela. Matou ela quando você nasceu. Um pobre homem que ficou com um bebê chorando pra ser criado e sem uma mulher pra ajudar. Eu pensava que a providência ia dar uma ajuda a uma criatura miserável como eu de vez em quando. Mas não ganhei nada. Nada. Só ficar aqui esperando o anjo da morte chegar pra me levar. E ninguém liga. Nem uma maldita alma. Juro por Deus, não sei como aguentei isso. Pai. Eu não me importo com você, pai. Pai. Você. Você. Eu sei quem é. É o anjo da morte. Veio pra me buscar. Mas eu não vou deixar. Eu vou te matar. Você não vem mais me buscar. Pai. Eu não sou o anjo da morte. Sou só o Hulk, pai. Por favor. Vou te matar. Não. Não. Por favor. Não chega perto de mim, pai. Não chega perto de mim, pai. Eu vou matar você. E quando você estiver morto, tudo vai ficar melhor. Tem razão, pai. Se eu tivesse morto, tudo iria ficar muito melhor. Principalmente pra mim. Então eu acho que eu vou me matar. Oi. Eu vou me matar. Eu vou te matar. Pois não. Eu vou te matar. Eu vou te matar. E eu vou te matar. Huck? 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 Alguém pegou meu filho? Meu filho? Assassino! Afogaram meu filho? Assassino! Alguém pegou meu filho? Alguém pegou meu filho? Alguém pegou meu filho? www.puretapSON. boots Etром Oi, Jim. Meu Deus. É um fantasma? Eu não sou um fantasma, Jim. Mas você está morto. Seu pai foi para a cidade gritando que os ladrões mataram você. É que eu preparei tudo para ele pensar que eu estava morto. Mas eu não estou. Anda. Toca aqui. Vai, toca. Foi um truque muito bom, não foi, Jim? É, Hank, você é esperto. Você é esperto mesmo. Obrigado, Jim. O que vai fazer agora? Eu vou para algum lugar onde ninguém toca o sino para levantar, e toca o sino para comer, e toca outro sino para ir para a cama. Provavelmente em Nova Orleans, tenho que ir para lá primeiro, para ir para a América do Sul. Tenho uma canoa escondida no abrigo. Eu vou pegar ela e descer ao Mississipi, passar por St. Louis, Cairo... Cairo? E Linóis? Uhum. Descer ao Grande Rio e chegar direto em Nova Orleans. Essa balsa é melhor para você do que uma canoa. Eu encontrei ela no rio. Ela é uma beleza, Jim. Mas ela bem que ficaria melhor para dormir e se abrigar da chuva se tivesse uma barraca. É, um bom chão sujo. Ela fica alta e seca, Hank. Tenho pratos, canecas, panelas e facas. A gente só precisa de um pouco de sorte. Para onde você vai, Jim? Eu fugi da viúva Douglas. Jim. Ela ia me vender para pagar o seu pai. Você volta para ela, Jim. É a sua dona. E o que é certo, é certo. Além disso, vão pegar você com certeza. Um escravo sozinho numa balsa. Eu ficaria mais seguro com um homem branco. Podia ser um garoto branco. Eu não posso ajudar. É um escravo fugitivo, Jim. Ora, o pessoal ia dizer que eu não era melhor do que um abolicionista barato. É, eu sei, Hank. Eu sei. Para o bom bordo. A corrente deve ter levado o garoto para lá. Estão procurando pelo seu corpo. Isso mesmo. Estão procurando meu corpo. Vamos para a margem. Aquele escravo negro que matou ele fugiu está escondendo uma dessas ilhas. Acham que você me matou. Claro que não me matou. Eu não estou morto. Melhor fugir. Pega a balsa. Mas e você? Podia ir com você, Hank. Eu ia mesmo para o Cairo, em Linoise. Passava a linha da fronteira para o território livre. O que você acha que eu sou, Jim? Ajudando um escravo fugitivo. Isso não é certo. Tenho certeza que eles estão aqui. Vamos para a margem. Desculpa, Jim. Mas sabe que eu não vou poder te levar comigo. Tudo bem, Hank. Você tem que fazer o que acha que é certo. Obrigado, Jim. E quando eles chegarem aqui, não se preocupe que eles não vão descobrir que não está morto. Eles podem me chicotear o quanto quiserem. Não vou contar que está vivo. Eu prometo. Santo Jeremias! Você é o único que sabe, não é? É, mas não vou contar para ninguém. Especialmente o seu pai. Pai. E se eu falar dormindo, eu vou dormir até no lugar sozinho, para ninguém me ouvir. Você fala dormindo? É uma coisa ruim que eu faço, mas não muito. Vou te levar comigo, Jim. Isso não é certo. O certo não importa quando não se tem escolha. Deixar você aqui não seria esperto. Agora vamos, Jim. Muito bem, pessoal. Vamos lá. Por favor, Jim. Vem comigo. Bem, se você acha que isso está certo, você é sempre mais esperto. Está bem, vamos lá. Sempre disse que você era esperto demais para um garoto branco, sabe? Obrigada, Jim. Anda, me dá a vara. Pode deixar isso com o velho Jim. Você pega o remo e vamos embora. A gente não pode deixar que peguem a gente agora. Olha os pássaros, Huck. lindos. Olha lá. Estou com fome. Seria bom pegar alguma coisa. É. Não é uma fazenda ali? Jim, se você pega alguma coisa que está pensando em devolver, não é roubar, é só pegar emprestado, né? Não, mas acho melhor pegar alguma coisa aqui do Rio. Não é bom sair da balsa. Bom, você está com fome, não está, Jim? É, estou com fome. Então vamos lá. Vamos lá. Vamos, Jim. Acha que nós devemos? Vamos lá. Não tem nada. Alguém já esteve aqui, só sobrou isso. Todos os ovos agora estão dentro das galinhas. É, mas a gente não quer uma galinha, né? Mas o pai sempre diz, pega uma galinha quando tiver a chance. Porque se não pegar, tem sempre alguém que pega. E uma boa ação nunca é esquecida por Deus. Olha, tem uma ali, ó. Pega ela, pega. Muito bem, seus patifes miseráveis. Saiam daí e me enfrentem como homens. Eu vou contar até três. Um. Dois. Três. Seu nome é Grangerford? Não, senhor. Meu nome é Abner Williams. Esse é o meu legítimo criado. Nós estávamos indo para... Williams? Nunca ouvi falar desse nome por aqui. Ora, mas isso é impossível. Grangerford! Você é um Shifferson? Eu sou só um garoto. Isso não faz diferença. Eu ia matar você se fosse um Shifferson. Mas por que faz isso, moço? Por causa do feudo Grangerford. Que? Não vai me dizer que não sabe o que é um feudo. Bom, um feudo é mais ou menos assim. Um homem briga com outro homem e mata ele. Então o irmão do outro homem mata ele. E aí todos os irmãos dos dois lados entram na briga. E aí aparecem todos os primos. E assim todos os homens morrem e depois não tem mais feudo. Ei, eu vou-me embora. Hank, vamos dar o fora daqui. Esse lugar não é pra gente. Eles nem sabem porque estão matando. Parados aí. O senhor não vai querer me matar, moço. Eu não sou nem Grangerford nem Shifferson. Isso não me importa. É um ladrão de galinha. Não atira, moço. Vamos. 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 Olha, Gil. Vamos lá. Não entra na nossa balsa, não, hein? Oh, não, não. Não, não, não. Dê as boas-vindas aos nossos convidados. Ele também? É claro, ele também é nosso convidado. É, se fosse comigo eu afogava eles. Eu acho que não sabem quem é o convidado de quem. Essa é a nossa balsa. É, mas esses são os nossos ovos. Como homem do mundo para outro, conceda-nos a honra de aceitar a nossa hospitalidade. Até que ia ser bom. É. Ovos à la Creole. Uma especialidade do Hotel Grand Creole em Nova Orleans. Já ficou muito lá, eu imagino, não é? Não, não fiquei. Ainda não, claro. Ah, mas precisa. É o único hotel nas colinas americanas que sabe como dar todo o conforto a um cavaleiro. Hospede-se lá na próxima vez que estiver em Nova Orleans. É, vou fazer isso. Uhum. E peça ao seu criado para nos empurrar para bem longe da margem. O cheiro desta delícia vai atrair todos os gourmets da vizinhança. Vai lá, Jim, porra. Ovos à la Creole. Um prato especial. Delicioso. Bom, estaremos em Pikesville amanhã ao meio-dia. Temos negócios em Pikesville. Negócios de família. Talvez você queira dar uma olhada nisso aqui. Nós encontramos num jornal local. Eu não sou muito bom com letras. Como o Sr. Peter Wilkes, cidadão líder de Pikesville, está seriamente doente, ele chamou seus dois irmãos, Harvey e William. Pastores em Sheffield, Inglaterra e seu sobrinho de 13 anos, Percy, para virem ajudá-lo com seus negócios. O Sr. Peter Wilkes não viu seus irmãos reverendos há 28 anos. Eu acho que entendeu tudo, garoto. Mas quem são os reverendos? Nós somos os reverendos. Quem achava que eram os reverendos? Então, cadê o seu sobrinho, Percy? Ah, perdemos o pobre Percy atravessando o grande Oceano Pacífico na Inglaterra. Um acidente terrível envolvendo um tubarão. Mas eu acredito que ele renasceu agora. Percy. Meu nome não é Percy. Com ele junto, o povo de Pikesville vai ver que somos os verdadeiros parentes. Estamos indo para Cairo. Uma pequena paradinha não vai machucar ninguém. E nós agradeceríamos muito. Por que quer ir para o Cairo? Não tem nada lá, só escravos fugitivos. Nós temos negócios lá. Ah, é claro. Eles têm negócios lá. E que tipo de negócio poderia ser? Negócios de família, como os seus. Williams é o meu nome, Abner Williams. E esse é o meu legítimo criado, Jim. E estamos a caminho para recuperar a terra que foi me dada pelo governo dos Estados Unidos por causa do meu irmão Ned, que foi escapelado pelos Indies Pilots. São negócios? Isso mesmo. Sabe, meus pais eram muito poderosos antes de serem mortos num feudo. Do que é que ele está falando? Ah, ele está falando de grandeza decadente. Não é isso, garoto? Sim, senhor. A situação mais triste para um homem enfrentar. Você devia saber tudo sobre a grandeza decadente. Devia? Deixe-nos apresentar. Esse aí, nada além do que um grande nobre, roubado de seu legítimo título, ele, senhores, é o duque de Bilgewater. Um duque? Eu sou? Ele foi retirado cedo de seu berço e chorando e gritando foi jogado no mundo para se defender sozinho com a idade de apenas um ano. Eu fui? A tragédia apagou os fatos de sua mente, coitado. Pobre criancinha. Realeza? Isso não me parece muito possível. Eu posso dizer, garoto, que a verdade parece mais estranha do que a ficção. Olhem para mim. Ouviram falar do Delfim perdido, não ouviram? O filho de Luís XVI e Maria Antonieta. É claro. Eu achei que conhecia. E eu sou ele. Eu estaria no meu trono neste momento se não tivesse sido roubado do meu título pelo traidor corso. O que ele está falando? Ora, ele só está dizendo que é o rei da França. Você é? É claro. E se a justiça for feita? O que você acha, garoto? Junte-se ao Grupo Real e vai receber uma grande quantia. Mais de 60 dólares. 60 dólares? Vamos para Cairo. Seria melhor cumprir o desejo real. Ou então vão nadando para o Cairo. Poderíamos suspeitar de um garoto e um criado que recusaram 60 dólares em dinheiro. O que acha, garoto? A decisão é toda sua. Contente por servi-lo, Sua Alteza. Majestade, está ótimo. Sua Alteza é só para ocasiões formais. O que ele é, Huck? Um reverendo inglês ou um nobre estrangeiro? Ora, Jim, o que você não sabe sobre a realeza dá para preencher um livro. O que esses nobres estão fazendo é uma das coisas que a maioria deles faz. Chamam de viajar incógnito. Para Pikesville, Belgian. E uma criancinha os guiará. O mundo está cheio de idiotas esperando só para serem enrolados. O mundo está cheio de idiotas e um homem esperto nunca vai ficar quebrado. Mas que seu grande, hein, Jim? Já tinha visto tantas estrelas juntas? Fico pensando de onde é que elas vieram. Acha que a lua pode ter botado elas? Vi um sapo uma vez botando uma porção de ovos. Acho que só vamos encontrar problemas. Ah, vamos, Jim. Tem que olhar para o lado bom das coisas. Estamos tendo uma aventura. Além disso, uma coisa que eu aprendi com o pai... A melhor maneira de se dar bem com eles é deixar pensar que enganaram você. Nunca vi ninguém rezando tanto como você, Jim. Nunca se reza demais. Quando se é um pecador. E você sabe que o senhor sabe. Ah, você não é um pecador, Jim. Que pecado você já fez? Além de fugir da viúva, claro. Eu peguei, Huck. Pequei muito. Pequei o maior pecado que um homem já fez. Branco ou preto? Bobagem. Sabe a minha garotinha? A pequena Lizbeth? Uma vez, ela tinha uns quatro anos... Ela teve uma crise braba de febre escarlate. Mas, graças a Deus, ficou boa. Um dia, estava parado perto da cabana. E a porta estava aberta. Eu disse pra ela... Fecha a porta, Liz. Ela não fechou. Disse outra vez, e ela não se mexeu. Ficou parada lá. Olhando pra mim, meio sorrindo. Eu disse, vou te dar uma lição pra obedecer. E dei um tapa na cara dela... E ela saiu rolando no chão. E fui pra fora. Só pra esfriar um pouco. E quando voltei... Uns dez minutos depois... A porta ainda estava aberta. A menina estava pertinho dela. Olhando pro chão e... Só chorando e as lágrimas escorriam pela cara dela. Eu estava danado. E quando fui pegá-la de novo... Veio um vento e fechou a porta. Fez blam! E ela... Sequer se mexeu. Ela nem piscou. Era surda. Como uma porta. Surda e muda por causa da febre escarlate. E eu tratava-la daquele jeito. Eu comecei a chorar... Peguei-la nos meus braços... E rezei pro Todo-Poderoso pra me perdoar. Porque eu não posso me perdoar. O Senhor sabe que tipo de pecador eu sou. Sabe que eu só mereço problemas. Não pode me perdoar. Escravo fugitivo. Procurado por assassinato. Recompensa 200 dólares. Responde pelo nome de Tim. Um vilarejo bem próspero Os cidadãos líderes de uma cidade assim devem ser tão ricos quanto o próprio Midas foi rico Homens ricos são desconfiados Pode ser uma boa ideia saber das coisas sobre o caro Peter Wilkes E como fará isso, sua majestade? Existe um modo muito simples, garoto O barbeiro da cidade Precisa fazer a barba mesmo Ele não é o máximo? Escravo fugitivo procurado por assassinato Parece que um garoto chamado Huckleberry Finn foi morto lá em Hannibal Cortado e afogado no rio No dia seguinte o escravo fugiu Pobre garotinho, não era mais velho que você? É, pobre garotinho A mãe e o pai devem estar numa tristeza profunda, né? É, principalmente o pai O escravo fugitivo responde pelo nome de Jim É o seu nome, não é? Mas o escravo que estão procurando Ele matou um garoto da minha idade Então não podia ser o Jim Porque eu não estou morto Anda, toca em mim Vai, toca Toca nele, toca nele Olha ele aí O que ele mandar você fazer, você faz Eu agradeço a sua ajuda deste assunto E deixe que eu apresente ao líder desta grande cidade e grande metrópole Meu irmão e o reverendo William Wilkes Nosso sobrinho Percy E também temos o nosso leal criado Você é o que tem um problema, não é? Eu não entendi O que é surdo e mudo? Surdo e mudo? Desde que nasceu O senhor Peter Wilkes contou tudo sobre o seu pobre irmão William Surdo e mudo Surdo e mudo Agora se me dão licença Eu vou avisar Com licença Eles chegaram São aqueles ali Já souberam da novidade? O reverendo Wilkes e seu irmão acabaram de chegar da Inglaterra E agora em diante, bigotra A mão é mais rápida do que o olho Nossas sobrinhas Mary Jane e Joanna estarão nos esperando Pobres meninas órfãs O reverendo Wilkes e seu irmão chegaram na Inglaterra O querido Peter Wilkes faleceu às dez horas ontem à noite Um homem temente a Deus que se ajoelhava e rezava sempre ao meio-dia Levantando todos os dias bem cedinho A senhorita Watson vai encontrar com ele lá no céu, com certeza Nossas queridas sobrinhas não têm quem se apoiar A não ser os seus tios É claro, o seu primo Percy Aí vem ele, senhorita Mary Jane Joana, nossas preces foram atendidas Nossos queridos tios estão aqui Estão aqui, aqui Esses dois não parecem com nenhum reverendo que já conheci Aqui estão elas Meu Deus, deve ser Mary Jane Ah, tio Harper Oh, você está uma mocinha A própria imagem do meu querido irmão Oh, Mary Jane Oh, Mary Jane Os seus tios estão aqui Oi Joana, isso não é glorioso Olha o pé, se ele não está usando nem sapatos Ah, piratas do rio Nos roubaram tudo e levaram o ioli eclesiástico É um barco emprestado para nós para viagem pelo rio Pelo bispo de Nova Ofliães É um bom homem Ele tem que botar os sapatos antes de parecer um parente meu Ah, tio Harvey Se pudesse ter chegado ontem Antes do meu pai Ah, claro, claro, claro Depois de 28 anos ter perdido por um pouquinho Vem cá, vem cá O seu tio William deseja muito ver o nosso pobre irmão Artlyn Artlyn Veja que o criado tem comida e um lugar para dormir Por aqui Mençãos para todos os cidadãos Venha, Percy, este é o seu lar Espere um pouco, minha jovem Seu tio William e eu estávamos no nosso caminho da reitoria da Inglaterra Para a profundeza das florestas da Patagônia Com o propósito de converter os nativos de lá Estamos trazendo várias coisas que colecionamos com nossa congregação E o que é nosso é seu, é claro Ah, não, 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 não Eu insisto, minha cara Os irmãos podem esperar E como o Bard disse O sangue é mais forte que a água benta Mas, tio Harvey, o papai nos deixou ricas Temos essa casa e um negócio próspero de inlatados e 3 mil dólares em ouro Aleluia E ele deixou 3 mil dólares em ouro para o senhor e o tio William Isso não é importante O que conta é que vocês duas coisinhas lindas estão bem amparadas Vem cá O papai está aqui Ah, sim Nós temos que agradecer o nosso querido irmão pessoalmente Percy? Sim, senhor Qual o problema, Percy? Está com medo? Ah, não Mas eu acho que esse é uma visão triste demais para um garoto da minha idade É melhor cuidar do Jim É Faça isso agora Ah, ah Tarde demais Oh, amados Percy Você está muito preocupado com esse seu escravo, não está? Tem medo que ele fuja? O Jim? Olha, ele é o escravo mais leal que alguém já conheceu Vem comigo, Percy Anda, vem. Está bem, está bem. Olha isso. É um livro de história. Eu já li. E diz que eles não têm mais escravos na Inglaterra. Ah, nós não pegamos ele na Inglaterra. Nós pegamos numa ilha deserta quando cruzamos o oceano. Ilha deserta? No Atlântico? No Pacífico. Nós viemos pelo Pacífico. Este é um livro de geografia. Eu também já o li. O Atlântico é o único oceano entre aqui e a Inglaterra. Vamos, Joana, minha amiga. Em quem você vai acreditar? Num livro velho de geografia? Ou num garoto que acabou de vir de lá? Vem aqui comigo, Percy. Anda, depressa. Essa aqui é uma bíblia. Ainda não li, mas está sempre perto para fazer as pessoas jurarem quando acham que estão mentindo. Estica a mão e coloca aqui em cima. E não me diga que usam bíblia diferente na Inglaterra. Anda! O último desejo do papai era ver o senhor e o tio William. Isso foi negado. Mas seu último desejo vai ser realizado. Eu sei que vai descansar em paz. Não dê o ouro a eles, Mary Jane. Não dê, por favor. Seria errado. Não. A Joana tem razão. Não é hora para um lucro sujo. A visão desses três mil dólares faz mal ao seu tio William e a mim. Mas não podemos ser ingratos. O último desejo do nosso querido irmão vem primeiro. Abre a caixa. Abre, minha filha. Deixa eu ajudar. Eu cuido disso. Que a sua alma descansa em paz. Isso vai converter muitos nativos da Patagônia para o caminho certo. Tio Harvey gostaria de ter um caráter tão bom para vender a casa e a fábrica e usar o dinheiro com seu trabalho tão nobre. Não, minha querida. Não, eu não posso permitir. Você e Joana precisam de tudo que tem. A não ser, é claro, que achem melhor aceitar a hospitalidade de seus adoráveis parentes e se juntem ao tio William e a mina, velha e alegre... Inglaterra? Tem um quarto vago na reitoria. Ah, Britânia. Britânia. Isso é ouro. Joana, pense só, ir para a Inglaterra e viver com nossos queridos tios. Mas eu não vou. Joana, eu não quero ser comida por tubarões cruzando o Oceano Pacífico. Ora, mas quem falou sobre esses tubarões, Joana? Foi o Percy. Disse que cruzaram o Oceano Pacífico na Inglaterra. E eu sei que tem tubarões lá. O Percy se enganou. É o Atlântico que se cruza da Inglaterra. Eu sabia. Eu sabia que estavam contando mentiras. Você não é o Percy. É uma fraude e é um impostor. E se você é uma fraude e um impostor, eles também são. Ora, tenha calma, Joana. Joana, não podem ser impostores. São pastores. Está bem. Não acredite em mim. Sou apenas uma garota. Mas não sou uma garota burra. Espere só. Eu vou chamar o xerife. Ele vai saber se eles são fraudes ou impostores ou não. E ele não é uma garota. Talvez acredite na palavra dele. Aleluia. Joana, ele está rezando para você. Só estou fazendo o que fazemos todo dia na Inglaterra. Rezando na Badalada das Doze. Como o tio Peter escreveu dizendo que fazia. Aleluia. O garoto é um gênio. Joana, como pode desconfiar de um garoto tão bom e temente a Deus? Eu não acredito. Joana. Tio Harvey. Amém. Pronto, minha querida. As coisas vão ficar melhor quando voltarmos para nossa reitoria. Como você é bom. Eu sei. Vamos partir logo que venderem a fábrica e venderem a casa. Amanhã, depois do enterro, o mais cedo possível. Deixe todos os pequenos detalhes comigo. Como temos sorte de ter um tio tão maravilhoso. Pois é. É claro. Pobre e pequeno Percy. Como deve estar infeliz com essa roupa rasgada e descalço. Venha, deixe cuidar de você. Eu vou arrumar você. Tem algumas roupas lá em cima. Meu pobre irmão nos temos bem. Jim. Jim. Oi, Hulk. O que aconteceu com você? É o casaco e os sapatos do tio Peter. Não aguento isso, Jim. Temos que ir embora. Agora você vai para a balsa e leva ela alguns metros lá para baixo. Espera por mim. Além disso, está começando a ter cheiro de encrenca. Aquela Joana está decidida a investigar a realeza. Se ela trouxer o xerife aqui, ele pode pensar que você é o escravo fugitivo que eles estão procurando. Mas eu sou. Não sou? É claro. E por isso que a gente não pode se arriscar. Você é muito bom me ajudando para não ser apanhado. Mesmo se disserem que você é um abolicionista sujo fazendo isso. Agora escuta aqui, Jim. Se a realeza for pega roubando ouro das pobres garotas... Quero que todos saibam que você e eu não tivemos nada a ver com isso. Isso mesmo. E a única maneira da gente fazer isso é esconder o ouro para ninguém poder roubar. Agora você vai para a balsa, está me ouvindo? Está bem. E eu vou esconder o ouro. O futuro está certo. O futuro está claro! E o humor está ac Paranário gotando Brown! O futuro está acima de mim! Não adubou tanto! Cãajinha esp Żeb. Um março parecido! Cadê o ouro? Um dia de trabalho lucrativo, Realeza. E tem mais de onde veio esse. É fácil demais. Claro, quando todos os tolos da cidade estão ao seu lado, o que é uma grande maioria em todo lugar. Olha que tem mais 200 só esperando para a gente ir apanhar. Sabe aquele escravo do garoto que responde pelo nome de Jim? É igual ao fugitivo que estão procurando. Não. Não, o garoto não ia aceitar bem isso. Seria um mau negócio tê-lo contra nós. O jeito como salvou nossas vidas com aquela oração. Ele tem uma alma de artista. Um pouco de experiência, educação correta. Poderia ser o maior impostor que esse rio já viu. Não. Não vamos pegar esses 200 dólares do negro. Não há de ser preciso. Tire as botas, porco. Tire as botas, porco. Tchau, tchau. 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 Eu dormi. Tchau. O barulho veio aqui de dentro. Percy. Eu tirei isso dos seus tios. Estava escondendo para vocês. No caixão do papai? Percy, como pode fazer uma coisa horrível dessa? Eu te avisei. Não posso acreditar nisso. Desculpe. Desculpe, senhora da Mary Jane. Eu botei lá quando escutei vocês. Então por que não entregou o ouro para mim? Bem, eu escondi. Então eu ia esconder, quer dizer... Não esconder onde eu escondi, mas... Quer dizer... Não parece muito bom, não é? E além de tudo isso... Descobri você roubando do caixão do meu pai. Por que, Percy? Por que? Meu Deus, é a febre cerebral. Roubar caixões é sempre o primeiro sinal. Eu avisei sobre ele e suas mentiras. Geralmente temos que acorrentá-lo até que o ataque passe, coitado. Ninguém acredita em mim só porque sou uma garota. Joana, vá para a cama. Mas ele está dizendo... Faça o que eu disse. Pobre Percy. Meu nome não é Percy. Não? Então qual é o seu nome? Abner. Abner Williams. Meus pais foram todos mortos... Pelos... Índios Paiuns. Oh, meu pobre Percy. Senhorita Mary Jane, precisa acreditar em mim. Eles não são seus tios. Não são o reverendo Harvey. O tio William é o único remédio para ele nesse momento. Me solta. Ai, minha perna. Pobre William. É o primeiro som que faz e tinha que ser de dor. É um milagre. Senhorita Mary Jane, tem que acreditar em mim. Por favor, tio Harvey, deixa ele falar. Calma, calma. Está bem, Percy. Se não somos os reverendos, então quem somos? Ele é o duque de Bigwater. E você é o rei da França. Oh, tio Harvey. Você tem que acreditar em mim. Eu não pude acreditar nos meus olhos. Pensei que estava sonhando. Mary Jane, o barco de Memphis acabou de chegar. Não é só não. Botão de ouro. Rosa celestial! É, mas quem são botão de ouro e rosa celestial? São os nomes que o papai usava para Joane e para mim quando éramos garotinhos. Eles são os nossos tios. Tio Harvey. Você conseguiu, você nos tirou três mil dólares, seu pestinha. Por favor. Sabe o que vai acontecer com você agora? Como é que pode fazer isso comigo? Eu confiei em você e nunca confiei em ninguém na minha vida. Eu tinha planos para você. Podíamos ter enganado todo mundo daqui até Nova Orleans. Mas você me apunhalou pelas costas. Eu vou matar ele. Não, não vai não. Já tem bastante problemas com elas. As pessoas dessa cidade já sabem da verdade agora. Essa cidade está cheia de tolos que aceitam qualquer coisa menos mostrarem como eles são tolos de verdade. Eu vou pegar você. Onde você estiver, lembre-se disso. O mundo não é grande demais para você se esconder de mim. Não existe um lugar longe o bastante para você se esconder que eu não encontre. Você vai pagar pela sua traição. Eu juro. Eu faço um juramento, garoto. Vamos nos encontrar. Aqui, xerife. Muito bem. Oh, xerife. É um prazer vê-lo aqui. E não tentem... Não, não, não. Claro que não, xerife, meu amigo. Confie em nós, meu bom xerife. Adeus a todos. Adeus. Au revoir. Au revoir, jovens senhoritas. Percy, espera. Como podemos agradecer por ter nos dito a verdade? Eu peço desculpas, Percy, por pensar que você era tão sujo como os outros dois. Meu nome não é Percy. Bem, seja qual for, você tem tudo para ser meu parente. E brigo com qualquer um que disser o contrário. Vem até aqui e sinta-se em casa. Ele vai ficar com a gente. Pode ficar no quarto antigo do papai. Claro, já que ele vai ser o homem da casa. Eu sou só um garoto. Ele pode ir para a escola aqui em Paxville. E quando crescer, ele pode assumir os negócios do papai. Eu não mereço. Eu mal posso esperar para ver ele todo vestido com roupas novas e lindos sapatos de couro preto sentado no banco da família na igreja. Você vai ter que ir à igreja, Abner. Caso contrário, você vai queimar para sempre no fogo eterno do inferno. Sim, senhorita Watson. Sim, senhorita Joana. Sapato de couro preto e um emprego na fábrica. Pode imaginar isso, Jim. Comecei a suar frio, eu estou dizendo. E logo depois que sua majestade ficou jurando me pegar, puxa, ele era bem durão, quase tão mal quanto o pai. Ele quase me pegou. Acho que não tem nada de bom com essa realeza. Acho que seria melhor você voltar para Hannibal. E não se arriscar a ser apanhado por aqui. O que você está dizendo? Bom, já que você tem que ser um escravo, seria bem melhor se você fosse inditar sua família. Não preciso ser um escravo. E não vou ser um escravo. Vou ser livre logo que chegarmos em Cairo. Sabe o que eu vou fazer quando cruzarmos a fronteira? Vou conseguir um emprego. Um emprego de verdade que me paguem. Numa loja, quem sabe? Não pode me ver, Huck. Sim, senhora. Essas agulhas são as melhores que temos, senhora. Só custam cinco centavos. Ah, obrigado, senhora. Isso não seria bom, Huck? Essa sua loja não me parece mais divertida do que os meus sapatos de couro. Eu vou ganhar muito dinheiro para poder comprar a minha mulher daquele fazendeiro que é dono dela. E depois vamos trabalhar muito e economizar para comprar as duas crianças. Ah, Huck, amigo. Tudo vai melhorar. Tudo porque ajudou o velho Jim. Agora, escuta aqui, Jim. Eu não estou te ajudando porque quero ser um abolicionista sujo como os outros. É que o único jeito de eu não voltar para o meu pai é deixando você livre. Eu sei disso, Huck. Eu sei. Droga. Com todos esses problemas, eu vou ter sorte se eu conseguir chegar à Nova Orleans. Eu sei. Você está achando para que ir para que eu vá para o meu pai. Você está achando para que ir para o meu pai. Eu sei bem o meu mundo que você está achando. Como eu sei? Porque todos nós temos aqui. I'll call Barry Finn I'll call Barry Finn I'll call Barry Finn Kyokuk Ioway Kyokuk Ioway Ela veio do norte Quem sabe Gente rica era dona dela Quem sabe o que deixaram aqui Talvez até um tesouro Talvez Anda, vamos entrar Tchau 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 Estou olhando bem para você. Eu quero ver ele. Hank, por favor, não entra. Olha, eu nunca vi um homem morto ainda. Viu o velho Peter Wilkes no caixão? É, mas ele não foi assassinado. Duas pessoas olhando nos olhos de um homem morto e avisos de má sorte. Eu não acredito em avisos nem sinais e vou dar uma olhada. Agora eu quero que me escute, Hank. Faz o que eu mando. Está ouvindo? Está ouvindo? Não entra aí para olhar para aquele homem. Por favor, Jim, não me machuca, não. Por favor. Oh, Hank. Hank, me desculpe. O velho Jim não vai machucar você por nada deste mundo. Meu Deus, me perdoe. Quem está aí? Sai agora ou vai receber chumbo grosso na cara. Ora, mas é só um garoto? O que eu posso fazer pelos senhores? Somos caçadores de escravos, procurando por fugitivos. Quem está aí com você? Não, minta para a gente, garoto. Ouvimos você falando. Quantos estão aí? Só um. Branco ou preto? Branco. Que sorte que vocês vieram aqui. Sabe, é o meu primo Jeb. Ele está doente. Trouxe a balsa até ali para levar ele para a terra. Talvez os senhores possam me ajudar com o Jeb na balsa. Assim eu poderia levar ele para a margem. Estamos com pressa, garoto. Vamos, Ubi. Vamos ajudá-los. Bem, acho melhor entrar e dar uma olhada. Podem entrar, senhores. Podem entrar. Sigam em frente. Bem, onde é que está ele? Naquele quarto? Acho que sim. O primo Jeb vai agradecer muito. Todos os que eu pedi fugiram. Mas que egoístas. Estou estranhando também. Escuta aqui, garoto. Qual é o problema com seu primo Jeb? Bom... Nada demais. Está mentindo. Por que está fazendo tanto segredo assim? Vou dar uma olhada. Não precisam chegar perto da balsa, nem tocar no primo Jeb. Assim não tem perigo de vocês pegarem. Não entra aí. Esse seu primo está com varíola e você sabe disso. Por que não diz logo a verdade pra gente? É que quando eu contei, os outros fugiram. Vamos dar o fora daqui. E não tenta ser esperto da próxima vez e deixar as pessoas se enganando. Obrigado, muito obrigado. Está afundando? Vamos sair daqui. Olha, o escravo! Sai da frente! Não estou vendo direito. Nali, me dá o bote. Vamos cuidar disso depois. Se ele fugir, nós vamos perder 500 dólares de recompensa. Vamos! O garoto levou o bote. Toma, segura isso aqui. Segura. Pegue esse gancho. Jim! Aqui. Que encrenca. Eu estou dizendo que é por ali. Eu estou ouvindo. É por aqui. Socorro! Cuidado! Máquinas com toda a força. Pelo som, parece que passamos por cima de uma balsa. Inverter a marcha. Se havia uma balsa, poderia haver homens nela. Inverter a marcha. Sim, senhor. Que estranho. Um garoto numa balsa com um negro. Hein, capitão? Jim é meu legítimo criado. Williams é o meu nome, capitão. Percy Williams. E como eu disse, o Jim aqui é o meu legítimo criado. Meus pais foram mortos por impostores fingindo ser parentes. Tivemos que fugir ou ser mortos. Entende, não é, capitão? Está respondendo a perguntas que eu nunca fiz, garoto. Não me importa onde você esteve ou para onde está indo. Só o que me importa é para onde vai esse barco. E é todo o caminho até Nova Orleans. Tem dinheiro para passagem? São os passageiros. Ficam sem fazer nada no meu barco. Então tem que trabalhar. Estão precisando de ajuda com as máquinas. E o nosso camareiro foi para outro barco. Eu? Um camareiro? Mas provavelmente é muito bom. Estão precisando de eu viver. Estãoäter nunca lembrados. Estão precisando de você... Então fará minha vez não está livre. Estão mais esperadas para você. Estão precisando de você. Estão precisando de você para ver você. Amém. É, atendeu o pedido direitinho? Sim. Desculpe. Mandou-me chamar, senhor? Tenho um serviço para você. Sim, senhor. Quer guiar um pouco, garoto? Sim, eu quero, senhor. Então pegue. Obrigado, senhor. Mantenha firme, mas sem força. Ela tem vontade própria. Mas deixe que saiba quem é que manda. Não parece que precisa de muita coisa. Não mesmo. Quem diria que pilotar no Mississipi seria tão fácil? Tenha cuidado, garoto. É preciso muito tempo para conhecer o rio. E quando você conhece, ele muda. É, mas uma coisa nunca muda. Ele pode levar você para qualquer lugar que quiser em todo mundo. Se conhece, compreende bem. Pode fazer tudo. Tem razão. Mas também tem um outro lado. Pode te matar no Recife ou levar você direto para o fundo também. Mas eu não estou vendo nenhum sinal de Recife. Ah, claro que não. Tem um lá fora, este bordo. Está surgindo o banco de areia. Já estava esperando isso com a primavera que tivemos. O luar mostrando linhas e círculos sobre a água é sinal que um lugar difícil está aparecendo. Sinais é a única ajuda que recebe do rio. Sol quente significa que teremos vento amanhã. Madeira flutuando significa que o rio está subindo. Nuvens prateadas na frente da lua mostram que vem uma tempestade. E uma tempestade pode levar você direto para um tronco. São... todos são sinais, filho. E você tem que aprender todos se quer conhecer o rio. Eu sempre pensei que os sinais eram tão... Bonitos? Sim, senhor. Mas agora eu descobri que eles só significam problemas. Ah, mas ainda assim são bonitos, garoto. Nunca se esqueça disso. A beleza do rio é a primeira coisa que o homem vê. Depois descobre a feiura que tem por baixo. E algumas vezes isso cobre a beleza. E isso é mau sinal. Se isso acontecer com você, garoto, saia do rio. Mas enquanto isso, vá fazendo o seu trabalho. E um deles é buscar algumas coisas para nós. Vá até o bar e me traga um copo de uísque. Sim, senhor. Isso. Daqui a pouco eu vou sair da ponte. Vou querer descansar depois de tanto trabalho. Anda, vá buscar. Sim, senhor. Um copo de uísque para o capitão. Garçom, grita uma bebida para mim, amiga. Qual é o problema? O que é que está... Ora, seu... É você! É você! Eu vou te pegar, garoto. E sabe como? Eu vou jogar você naquela roda. E se encontrarem os seus pedaços que o peixe não comeu, ainda vão pensar que foi um acidente. So if you wanna see bad news, go up and take a good look at her. I tell you, man, when she was born... Eu vou jogar você bem em cima da roda. Não, 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 Big Water. Não é a maneira cristã. Eu não queria fazer mal à sua alteza, eu juro. Nós sabemos disso. Eu, por direito divino, e o meu amigo aqui com infinita sabedoria, sabemos que a sua preocupação com as mocinhas, o Wilkes, era a única coisa no seu coração. Não sabíamos? Sabíamos? É claro. Bom, vamos considerar que o que passou, passou. Não concorda, Percy? Abner. Abner. Uma moeda de ouro de 20 dólares? Nada como uma moeda de ouro para selar o começo de uma amizade. Muito obrigado. Com licença, sua majestade, tem que dar a bebida ao capitão. Abner, me diga, como está o seu amigo africano? Jim? Se afogou. Escorregou da balsa quando dormia e nem soube o que aconteceu. Mas eu dei a ele um enterro muito bonito. Você deve ter ficado muito triste, não é mesmo? Não. Estava falando dormindo, dizendo como ia fugir para os Estados Livres. Não. Fiquei tão zangado que estava pronto para jogar ele da balsa. Eu ia fazer isso. Se ele não tivesse escorregado, me poupar do trabalho. Bom, eu imagino que isso foi para melhor. Se estivesse a bordo desse barco, ele estaria com muitos problemas. Amanhã de manhã, paramos na última cidade antes do Cairo. Vai haver caçadores de escravos e xerifes por toda a cidade procurando por fugitivos. Bom, boa noite, Abner. Lindos sonhos. Vamos, Bill Walker. Olha aqui. Não se meta nisso. Patífis. É, ficou muito bem em mim, mas o capitão vai precisar para o próximo camareiro. Você fica aqui, eu vou para a cidade sozinho. Não é longe, até o território livre. É. Mas se pegarem você, Jim, vou ter que voltar para o meu pai. Mas esse é o seu caminho. O capitão Sellers, ele vai descer o rio até Nova Orleans. E você não quer que eu vá junto, Jim? Claro que sim. Então vamos. Vamos, vamos lá. Deixa eles fugirem. Calma, calma. Está tudo bem. Aquele dólar de prata já está no seu bolso agora. Pode deixar tudo comigo. Museu Internacional de Fenômenos Naturais. Parque do Carmody, venha ver. É a última chance antes de seguirmos para o norte. Dez centavos. Só um décimo de um dólar. Não economizem com isso. Vejam o maior show do Mississipi. Escutem o rugido do leão. Mulheres barbadas, cavaleiros audazes. O senhor vai para cá, Erwin e nós, moço. Sim, vamos para o norte esta noite. Hoje é a última chance de ver o show que emocionou a realeza da Europa. A maior extravagância já vista por esta parte. Vamos lá, criançada. Vem, Jim. Venham por aqui. Muito bem, George. Continue andando. Venham por aqui. Peguei seis deles há uma hora tentando cruzar a enseada Goldmann do território livre. Vão seguir para o sul no próximo barco. Você fica aqui, Jim. Vamos nos juntar ao circo. Tenha cuidado. Orville, fique em pé. Não pode aprender novos truques se fica deitado. Orville. Com licença, onde posso encontrar o Sr. Carmody? Aqui está o seu jantar. O Orville não gosta de nabo. Vai comer a mesma coisa que eu. Mas, Sr. Carmody, se ele não comer carne vermelha logo, eu vou ter medo de entrar na jaula com ele. O que aconteceu com a zebra? Bom, ela puxou o vagão principal na noite que choveu. E quando chegarmos em Chicago, vamos estar vivendo do que a terra dá. Sr. Carmody? Dez centavos, a décima parte de um dólar. Não economizamos nada para trazer o maior show do Mississipi. Temos o Homem da Cobra. Esse sou eu. Um cavaleiro audaz que desafia a morte montado numa perigosa zebra africana. E pode ficar zangada, às vezes. Eu imagino que você não tem um imperador da Patagônia. Imperador da Patagônia? Não, não temos um desses. Mas nós temos o malabarista que é o melhor de leste a oeste de Mississipi. Se tivesse umas laranjas, eu te mostrava. E temos uma atração com leão que é uma maravilha. Ah, bom. Mas já que eu sou o mais jovem domador de leões, é claro que isso não ia me interessar muito. Você é o mais jovem domador de leões? Bem, era assim que me chamavam como o circo do meu pai. Quando tínhamos um circo, isso foi antes de todos morrerem de sarampo. O imperador da Patagônia e eu, bem, nós já tínhamos tido sarampo, então ficamos. Eu nunca ouvi falar da Patagônia, muito menos de imperador. Ah, mas isso não me parece possível. Todos no oeste conhecem ele. Tem gente vindo de longe só para apreciar um verdadeiro homem da realeza. Sabe, minha mãe e meu pai, eles tiraram o imperador da Patagônia quando estavam convertendo os nativos. Ah, eu pensei que tinha dito que eram de circo. Ah, bom. Passaram para isso quando descobriram que não iam ganhar dinheiro com nativos. Ah, entendo. E encontraram um tesouro com o imperador. Era a nossa maior atração. Eu ficava até com o braço doendo de tanto carregar o saco de moedas. Então você é o mais jovem domador de leões. Ah, hum. Nós já temos um domador de leões. Eu. Ah, eu não posso pegar um lugar de outro. O Orville não vai ficar contente de trabalhar com outra pessoa. E eu acho que não ficaria contente trabalhando com o Orville. Ele não quis ofender você, Orville. Ah, do Marleão, antes não. Mas já que você não tem o imperador da Patagônia... Olha, se a gente não estivesse de partida esta noite, eu gostaria de falar com ele. Mas é que... Ah, isso não ia adiantar. Só se vocês falarem com a Patagônia, como eu. Ora, se ele dissesse para vocês, Gorp, Gorp, Filho, Sok, Pung, vocês não iriam saber o que ele estava querendo dizer. Ah, ah, e o que ele estaria pedindo? Um desses nabos aí. Ah, você traz ele aqui, eu vou falar com ele. Mas se aceitá-lo e ele começará a atrair gente, vai ter que ficar aqui até chegarmos em Chicago. esse é o acordo. Bom, eu vou fazer o que eu puder para convencê-lo. Mas não posso prometer nada. Ele tem uma cabeça muito boa para um patagônico. Não acreditou nisso, né, Sr. Camote? Em nenhuma palavra do que ele disse, mas esse garoto tem mais sangue de circo nele do que eu e você juntos. agora fica bem quietinha que eu vou fazer de você. A zebra mais bonita que existe por aqui. Por a toda era é todo... Continua, Jim. Gorgondeja mais. Escuta, Huck, agradeço por estar me ensinando o Patagônio, mas por que não esperamos escurecer e corremos para a fronteira? Iam pegar você com certeza, Jim. Desse jeito, temos carne e comida o caminho todo até Chicago. Aqueles homens estavam com a língua para fora querendo a gente e para ir com eles eu notei. Pensa só, Jim. Carmode, Parque e Circo Internacional. Carmode e Finn, Parque e Circo Internacional. Finn e Carmode, Parque e Circo Internacional. Tenta de novo, Jim. Gorgondeja mais. Gorgondeja mais. Gorgondeja mais. Senhoras e senhores, todos já viram o urso feroz, os abutres insaciáveis, a zebra africana, o leão da selva, as mulheres barbadas, cavaleiros audazes, anões, exibições de animais e tudo mais. Agora, pela primeira vez desse estado, o Parque e Circo Internacional Carmode apresenta, acompanhado de seu amigo e intérprete, o antigo e mais jovem domador de leões. Sua Alteza, o Imperador de toda Patagônia. O Imperador recebe a todos. E agora, se algum de vocês quiser fazer perguntas sobre o Grande Imperador, ou sobre a política da Patagônia, ou a diplomacia internacional, ou a vida no arém é só perguntar. Alguma pergunta? Quanto ganha o Imperador? o Roga-Roga-Ugi e o Iga-Oga ou o Bugabuga? Sima-gua-gua-gua a... o... sumplim. 100 dólares por mês! 100 dólares por mês? Eu não teria acreditado. Agora, mais alguma pergunta? Ele não sabe que manter um arém é um pecado? Slixnort, Slixnort, Slixnack, Uga-Buga, Giga. Nuga, Uga-Rail, sim, sim. O Imperador diz que não sabia até chegar a esse país, mas quando recuperar seu trono, vai mandar embora do arém todas elas, menos uma. Ah, é um acordo justo e uma grande inovação. Alguém tem mais alguma pergunta? Sim. Eu tenho uma pergunta que gostaria de fazer ao Imperador. Vai chamar o xerife, vai. Tá. Perfeitamente, pode perguntar. Fale, senhor, não tenha medo de perguntar. Eu gostaria de perguntar ao Imperador qual é a penalidade para quem finge ser o rei na Patagônia. O que é que vai fazer? Como a gente quer cair fora daqui? O que é que... Uga-Uga, seradep, lira bem, rapi é... homem é... perigoso. O Imperador disse que achou essa pergunta realmente muito interessante e gostaria de uma hora ou duas para pensar. Agora, se vocês darem licença, vamos de... Não é a resposta certa. Apesar de ser a que eu esperava de um impostor. Impostor? Espera um pouco. Eu o acuso de abrigar um escravo fugitivo. Um escravo fugitivo não pode ser. Ora, o Imperador aqui foi trazido para mim por uma das pessoas mais respeitadas do circo nesse país. O mais jovem, domador de leões. Isso mesmo. O senhor o reconheceu. Não. Mas gostaria de vê-lo fazendo isso. Para dizer a verdade, eu dou 100 dólares em moeda americana para ver este jovem entrar na jaula do leão. 100 dólares? Vamos lá, meu filho. Mas, senhor Carmody, eu sou só um garoto, por favor. São esses malditos nabos. Deixaram ele furioso. E então? É um domador de leões ou é uma fraude? Aposto 100 dólares como é uma fraude. Eu divido com você meio a meio. São uma fraude ou não são? É claro. Então deixa ele provar. É, deixa ele provar. Segure em pé e com força. e não tenha medo. Aqui, amigo. Não entra aí. É o escravo. O escravo fugitivo. Escravo. Corre, chegue. Pegue, pegue. Aconteceu fugir da escura. É ele. É ele. Jim. 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 Seu traidor. Você é esperto, não é, garoto? Que pena que descobriu como você é esperto. Você foi longe demais. Bom, eu vou te ensinar que ir longe demais não adianta. Socorro. Socorro. O Orville não come carne vermelha há semanas. Saia, Jandair. Saia. Saia. Calma. Fique calmo, garotinho. O que você está vendo? Black, Bulli, cala essa boca. Vão acordar os mortos. Jim. Rookie. Jim. Que bom ver você aqui. Temos que fugir. Eu estava tão perto. Passando aquelas árvores. Eram só mais alguns quilômetros. E aí tem a enciada Goldberg. Depois dela é território livre. Uns escravos me contaram. Quer dizer, os outros escravos. Pode passar por aqui, não pode, Jim? Não adianta, Huck. Eu sou um pecador. Ah, você está sempre falando de pecado. Você nunca pecou. Só quando fugiu da viúva. E eu nem sei se isso foi pecado. Mas eu menti para o meu melhor amigo e deixei ele com medo. E isso é pecado. Seu pai, Huck, está morto. Lembra aquela casa e o homem morto que estava lá e eu não deixei você ver? Ele era o seu pai. Pobre pai. Nenhuma vezinha na vida ele teve sorte. E todo esse tempo eu estava com medo do pai. E eu não tinha razão para ter medo dele. Não posso culpar o senhor por não me ajudar do jeito que eu tratei você. Sabe quem o senhor ajuda, Jim? Aqueles que se ajudam sozinhos. Já vai? Sou a senhorita Douglas. Você pegou um escravo fugitivo chamado Jim? Ah, sim, senhora. Entra. Entra. Você é uma garotinha, senhorita Douglas. E bem bonitinha, posso dizer. Mas ainda é só uma garota. O Jim pertence à minha mãe. Estávamos num hotel da cidade, só de visita. Pode imaginar o que passamos quando vimos o senhor arrastando nosso escravo pela rua? Minha mãe teve que ir direto para a cama. Pobre mulher. Senta. Ah, obrigada. Muito obrigada. Quanto mais rápido ela levar o Jim fugir para o rei, irmão, melhor ela vai ficar. Ah, é claro. Eu vou buscá-lo. Quase esqueci. A recompensa. Recompensa? Ah, os 200 dólares que sua mãe ofereceu pela captura do escravo. Vou ter que buscar os dois homens que trouxeram ele antes de entregar a você. Ah, a mãe? A mãe está ansiosa para levar ele para casa para dar um bom castigo por ele fugir. Só vou demorar um instantinho para buscar eles. Se não quiser esperar, pode vir comigo. Ah, eu vou esperar. Obrigada. como vai? Pensei ter ouvido vozes. O xerife foi buscar os homens que pegaram o nosso Jim. Ah, mas que vestido bonito. Ah, essa coisa velha. Minha sobrinha a Betsy tem um igualzinho a esse. Ela tem o seu tamanho também. Que coincidência. Betsy está conosco por alguns dias. Aqui? Tem um novo bebê na casa dela e sua mãe está com as mãos cheias. Não precisa sussurrar. A Betsy pode dormir até com o terremoto. Senta um pouco. Muito obrigada. Bem, e qual é o seu nome? Sarah. Lindo nome. Minha mãe se chamava Sarah. Sempre pensei que se eu e o Haaland tivéssemos uma menina teria esse nome em memória. Uma garotinha seria bom para cuidar. Fazer vestidos bonitos e enfeitar com rendas. Ensinar a cozinhar, a costurar. Ah, minha mãe me ensinou todas essas coisas. Sua mãe tem sorte. Nós não tivemos a benção só uma vez, Haaland. Tem o nome do pai, claro. Ai, mas que droga. Perdi um ponto. Eu não estou encontrando. Tudo bem, já encontrei. Como é mesmo o seu nome? Mary. Eu pensei que disse que era Sarah antes. Ah, eu disse sim. É Sarah Mary. Alguns me chamam de Sarah, outros me chamam de Mary. Ah, então é assim, não é? É. Me faz um favor, sim? Sim, senhora. Põe uma linha na agulha. Sim, senhora. Está aí dentro. Isso mesmo. Abre para cima. Ah, é que eu podia fazer isso se eu estivesse sozinha, mas a mamãe sempre diz que cuspir em público é feio. Sim. Muito bem, garoto. Qual é o seu nome de verdade? Bill, ou Bob, ou Tom, ou qual é? Por favor, não brigue com uma menina pobre como eu. Ora, não é uma menina. Não age como uma menina. Não sabe nem como enfiar uma linha na agulha. Imagine segurar o fio parado e mover a agulha para perto. Não usa sapatos como uma menina. Na verdade, você nem usa sapatos. E aí, tentando me enganar. Quem é você? Um aprendiz de fugitivo? Eles te trataram mal e você então decidiu fugir. Foi isso? Bem, e o que você está fazendo aqui? Eles... Eles disseram que me pagariam se ajudassem a libertar escravos. Abolicionistas. Bem, você é honesto. Isso é verdade. Conte ao xerife a verdade como me contou e ele não será duro com você. Obrigado, dona. Será que eu podia tomar um copo d'água? Vou trazer uma limonada. Muito obrigado. Sempre tinha um copo de limonada para o Harlan. Eu estou com a chave, Jim. Faria isso por mim, Ruck? Depois de mentir sobre o seu pai? Não, não acho que é certo, Jim. Mas não conheço ninguém que não tenha mentido pelo menos uma vez ou outra. Além disso, você já salvou a minha vida antes. Vamos. Eu não posso ir, Ruck. Minha perna. Essas coisas machucam. Acho que minha perna é grande demais. Ainda, vamos. Me ajuda aqui. Vem, vamos embora. Não era uma garota, era um garoto. É ele. Pobrezinho. Fui buscar uma limonada pra ele, ficou com medo e fugiu daqui. Rápido, antes que pegue o escravo. Onde está ele? No galpão. Escuta aqui, Harlan. Vá com calma com aquela criança. É claro, querida. Fugiram. Fugiram? Ei, pega os cães. Provavelmente foram preciados a gola. 200 dólares. Vamos rápido. Black, Bullion. Vamos. Vocês dois, fiquem fora do caminho. Vamos. Deixa eu te ajudar, Geno. Vamos. Ainda está longe. Vamos. Não falta muito, não. Vamos. Já pegaram você. Acho que os escravos mentiram pra mim. Acho que pegamos o caminho errado. Não, a gente está perto. Vamos. Olha, Jim, a inserida da Goodman. Eu não vou conseguir, Harlan. A minha perna. Você tem que cruzar. Anda, Jim. Vai. O colete. Me dá o colete. Isso mesmo. Agora vai. Vai. Vai direto pra lá. Boa sorte, Jim. Direto pra lá. Vai. Estão indo por aqui. E aí? O colete. Não! 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 Pegamos ele! Pegamos! Felipe! Esse garoto deixou o escavo fugir. Muito bem, garoto. Onde ele está? Se afogou tentando cruzar a escava. Isso é mentira! Eu não culpo o senhor por ficar zangado, moço. O trabalho que mandou fazer era soltar ele e não deixar afogar. O quê? Então, eu não acho certo ficar com isso. Moeda de ouro de 20 dólares, hein? Abolicionistas! Eu vou te matar! Não vai, não! Vou guardar isso como... Escuta aqui, xerife. Nós não somos... Cala a boca! Acho que sou tão ruim quanto ele, xerife. Mas que chance tem um garotinho como eu com esses grandes patifes? Eu vou te matar! É? O juiz não vai gostar de saber que falaram isso. Sei que não tem nada com isso, garoto. Mas é melhor vir comigo. Aposto que está com a fome de Leon. Eu gostaria de ir, xerife. Mas eu estou preocupado com a minha balsa. Eu deixei da enciada. E estou com medo que alguém possa roubar ela. Não tem nada seguro com esses abolicionistas. Xerife, não escute... Parem com isso. Se é que querem que essa bala fique no cano... Agora, logo que encontrar sua balsa, esconde bem ela. E depois volta para a fazenda. Minha mulher fez torta de amora hoje. É a minha favorita. Vamos andando. Os dois. Não demora não, garoto. Se não, a patroa vai mandar eu voltar para te pegar. Não. Jim! 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 Onde você está? Estou aqui, Rocky. Aqui. Olha o que eu achei. Uma balsa nova. Não é uma beleza? É, muito bonita. Encontrei bem, não foi? Onde você encontrou? É que ela é mesmo muito bonita. Que grande coração. Que bom ver você. E você também. Não é tão boa quanto a nossa, nem de longe. Precisa de uma barraca para dormir e proteger da chuva. E um chão bem sujo para ficar bem alta e seca. Eu não estava mentindo para o xerife. É melhor ficar longe dele, senão eles vão voltar para me pegar. Isso não importa agora. Eu sou livre. Eu também. E quero ficar assim. Aquela mulher na certa já se decidiu que vai me ensinar. Como enfiar linha na agulha. O que vai fazer? Ah, eu acho que vou voltar e mostrar a viúva e a senhora Watson que eu estou vivo. Isso é bom. Faz isso. É o que eu devia fazer. Mas eu não posso subir o rio até Hannibal. Então eu acho que vou continuar para o sul por um tempo. Posso até chegar em Nova Orleans. É melhor eu ir com você. Ah, eu não acredito. Depois de passar por tudo isso... Então por que não vem comigo, Huck? Podemos conseguir um bom emprego no norte. Talvez na mesma loja. Podíamos trabalhar e economizar. E bem rápido podíamos ter nossa própria loja, Huck. Logo a gente iria ser rico. Eu e você. Não seria bom? Ah, eu não iria ser muito bom nessa loja não, Jim. Só se eu ficasse todo civilizado e... Eu já estive lá antes. Embargo a vapor. Indo para o sul, Jim. Empurra aqui. Se pegar a correnteza forte, posso chegar perto. Puxa, não é uma beleza, Jim? Não é uma beleza, Huck. Eu já sei que não é uma coisa. Não é uma beleza, Jim. Não é uma beleza, Jim? Não é uma beleza. Não é uma beleza, Jim? Não esqueça de se inscrever, Huck. Não sei se inscrever bem, Jim. Não importa. Também não sei ler. Adeus, Jim. Adeus, Rook, amigo. Deus te abençoe. Adeus, Rook, amigo.